Olá, o tema do vídeo de hoje é respeito de aceitação para a nossa transformação e desenvolvimento pessoal. O tema que eu quero levantar aqui, refletir, conversar um pouquinho, não é aquele tema onde a gente aceita e deixa por isso mesmo. Tipo, ah, eu sou assim mesmo, esse é meu defeito, é assim que eu sou e pronto, acabou. Não. Mas na questão da gente aceitar, ver, reconhecer nossos defeitos, pra gente buscar o autoconhecimento e se melhorar, se tornar uma pessoa melhor. Também ver os pontos que a gente precisa trabalhar dos nossos medos e bloqueios, porque eu só posso trabalhar e desenvolver algo melhor em cima daquilo que eu reconheço que existe. Então, eu tenho que passar pelo processo de aceitação. Então, eu aceito que eu tenho esse medo e trabalho dentro disso. Eu aceito que eu tenho esse bloqueio, essa dificuldade, esse defeito e trabalho em cima disso pra desenvolver melhor como pessoa, pra eu evoluir melhor, pra eu aprender com isso. Pra eu aprender com essa fragilidade, porque ninguém é perfeito. Então, nós também precisamos aceitar que somos seres imperfeitos em constante evolução e melhoria. Trabalhando bastante no autoconhecimento pra desenvolver isso. Então, assim, é importante também a gente não ficar se comparando aos outros, porque cada um é o único e a gente só pode ser aquilo que a gente é. Então, eu só posso ser o que eu sou, não adianta eu ficar me comparando com outra pessoa. Então, isso também tá dentro de uma aceitação e também dentro de um amar aquilo que eu sou. Eu me aceito, eu me amo dentro do que eu sou e as coisas que eu posso melhorar. Eu vou melhorar, eu vou trabalhar dentro dessa maturidade, desse desenvolvimento, dessa transformação pra tá melhorando. Trabalhando em cima dos meus defeitos, meus bloqueios, meus medos, das coisas que eu não sou tão boa, que eu não tenho tanta habilidade em fazer. E com isso também facilita pra que eu aceite o outro, né? Como o outro é pra desenvolver também relações mais saudáveis, mais prósperas, mais felizes. Então, a parte da aceitação, é eu também aceitar as situações que eu também não consigo mudar. Tem coisas que acontecem na vida que eu não tenho controle sobre isso e não tem nada que eu possa fazer pra mudar. Então, se eu ficar também negligenciando isso, fingindo que isso não existe, negando isso, indo contra isso, também fica mais difícil. Eu vou ficar sofrendo em relação a isso. Então, eu também preciso aceitar algumas situações como são e trabalhar numa forma de ver isso de uma forma melhor, de uma forma mais madura. Ver onde eu posso tirar benefícios dentro disso, onde eu posso evoluir dentro dessa situação. Então, o primeiro passo é aceitação, aceitar a mim, como eu sou, sem me comparar, deixando a opinião dos outros de lado. Também não posso ficar dando muita importância à opinião dos outros, porque cada um tem uma opinião. Então, me amar, me aceitar, amar e aceitar o outro e também aceitar as situações da vida. E trabalhar dentro disso, ter uma melhor visão em relação às situações, conviver melhor com o outro e também melhorar, trabalhar em mim os pontos que eu posso estar melhorando pra evolução. Então, esse é o recadinho do vídeo de hoje a respeito de aceitação. Se inscreva lá no meu canal do YouTube, doutora Michele Cunha. Clica no sininho pra ficar por dentro das notificações dos vídeos novos. Um grande abraço e até o próximo!